A gente dança, dança, a gente canta A gente é a coisa de um país que não tem feliz, que é feliz e chora A gente é a coisa de um país que não tem feliz, que é feliz e chora Alegria, 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 alegria A gente é a coisa de um país que não tem feliz, que é feliz e chora Quem acha que arte, se o povo te invade, essa rua te invade, só um de multidão. Que a gente dança, lança, dança, a gente dança, aqui é agora o país, e também outro. Azul é agora o país, e também outro. E chorar, alegria, chorar, alegria são horas Alegria é horas, depois de depois a manhã Alegria é horas, agora é a manhã Alegria é horas, depois de depois a manhã